Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que vocês se... Se você é novo aqui no canal, seja muito, muito bem-vindo. Se você já me acompanha, muito obrigada. Eu peço pra você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo. Também me siga lá no meu Instagram, que é a Lady Sandanerline Oficial. Tá aqui na descrição do vídeo, se você clicar, você vai direto pro meu Instagram. Também compartilha esse vídeo pra me ajudar a bater 50 mil inscritos aqui no canal. Compartilha esse vídeo, deixa o seu like e seu comentário aqui no vídeo. Porque assim o YouTube entende que você tá interagindo com o canal. E vai recomendar os meus vídeos pra outras pessoas, tá certo? Então assiste esse vídeo até o final. E vamos pro vídeo. Vou mostrar pra vocês primeiro o meu quarto, como tá. Tá bagunçado, praticamente tá a cama. Agora vindo pra sala. Ó, a sala. Aqui, o sofá tá assim, afastado. Porque a Ary coloca a moto aqui. Aí por isso que ele encosta o sofá no outro. Pra poder ficar assim. Olhando pra esse lado, também não tem tanta bagunça. Tem minha sandalha que eu tirei, né? Aí é o tapetinho que eu coloco as sandalhas em cima. Nessa parte. Nessa parte. Né? A Ary não conta, então não tem nada. Aqui. São roupas limpas pra me dobrar. Né? Que eu lavei. Aí tem que dobrar, né? Aí vindo pro quarto dos meninos. Eita, cabação. O quarto dos meninos. Cama de Davi. Cama de Maria. E no chão os brinquedos. Que eles estavam brincando ontem de noite. Agora vindo aqui pra sala, gente. Ô! Pra sala ou não pra cozinha. Na mesa, aqui é pão. Né? Pra gente poder tomar café. Aí, na pia. Aqui tá tudo arrumado. A geladeira também. Vindo pra cá, pra pia. Os pratos também estão todos lavados. A água tudo limpa, tá? E aqui. Aqui é. E aqui, encoberta ali a panela. Que eu deixei com comida ontem. E esqueci de colocar na geladeira. Aí agora eu vou... Conforme eu vou fazendo aqui, eu vou gravando pra vocês, tá bom? Bom. Aqui eu já lavei o meu feijão. Né? E agora eu vou colocar pra cozinhar. Aqui foi uma madeira que eu tava lavendo a mingau, tá, né? Então eu vou lavar. Aí aqui, só coloquei água mesmo. Lavei o feijão. Agora eu vou colocar pra cozinhar. Depois de cozinhar, eu vou só colocar na vasilha pra me temperar. Na panela pra me temperar em outra panela. E o que sobra, eu vou guardar nas tapoezinhas pra me engordar na geladeira, tá? Vou botar pra cozinha aqui o meu feijão. Bom, lembrando, gente, que aqui tem meio quilo de feijão. Com meio quilo de feijão, a gente passa quatro dias. Aí eu vou colocar pra cozinhar. O que sobra, eu vou dividir, na verdade, né? Coloco uma metade na panela pra me temperar pra gente já almoçar. E a outra metade que sobra, eu separo em tapoezinha e vou guardar na geladeira, no congelador. Eu guardo na geladeira, no congelador, sem tempero nenhum. Dessa forma que eu cozinho aqui. Porque eu gosto de temperar no dia que eu vou comer, tá bom? Vou colocar aqui o meu pra cozinhar agora. Ó, já coloquei o feijão. Olha, já pegou até pressão. Aqui é a água pra mim fazer um leite pra gente tomar café, né? Que a gente não tem pó de café pra fazer café hoje. Aqui é o arroz. E aqui é a água do macarrão. Eu não tenho açafrão nem corante. Mas aí eu coloco o molho pra dar o cozinhar na hora que eu for temperar, entendeu? Aí já tá aqui o almoço, né? Agora eu vou dar café aos meninos. Olha o que foi que aconteceu aqui agora. Olha o que foi que aconteceu. Maria inventou de pegar a bolacha. Enquanto eu tava ali colocando o café pra eles comerem, nem eu não vi. Ó. Quebrou o potinho que eu colocava as bolachas dentro. Derrubou o pote no chão. Agora eu vou ter que limpar isso aqui tudo. Pra eu adoro não se cortar e nem eles, né? Ela tá chorando lá no quarto porque eu coloquei ela de castigo pra ela aprender a pedir as coisas antes dela pegar. Ela pedia as coisas pra mim poder dar ela. Porque ela não sabe pegar as coisas. Principalmente de vidro. Pra se cortar. A gente tá aqui tomando café, né? Pão com leite. Davi tá ali também comendo pão com leite dele. E já fiz o meu aqui também. E Maria também tá ali comendo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o nosso almoço. Feijão, né? Língua e sua frita. Arroz. E macarrão. Esse aqui é o nosso almoço de hoje. E o Dado tá aqui brincando. Davi tá ali deitado no chão. Maria tá aqui. Acabamos de chegar aqui na casa da minha avó. Tome, tô vindo a cabana. Tá armada. Vou fechar amanhã. O senhor também era novo. Ar e feche. Ai Maria, solte. Pera aí, solte. Ai, pronto. Pronto. Você vai comer. Onde vai, Carreiro? Onde vai? Quer matar a menina? Minha maguinhinha? Hein, vovô? Quer matar a minha maguinhinha, vovô? Que? Vou ficar aqui. Oi, Dettie. Oi, Dettie. Pega que é bom, ninguém quer, né? Ai, ninguém falou, gente. Vou pegar. Peguei, papai. Volta aqui. Alivó. Paiinho. Aqui é minha prima. Aqui é meu avô. Mãinha. Os intrometidos. Dois pra sair. Ai, ela me deram. Eu não me tomou toda. Aí eu vou... Aí ela me deram de novo. Ó, gente. A gente tá fazendo aqui... Vamos fazer a embusada, né? Aqui é a... Aqui é a polpa do embumês. Não sabe? Da fruta que a manhinha tirou. E colocou pra empedrar. Colocou pra empedrar. Aí ela tirou, né? Do congelador. Já descongelou. Já coloquei aqui no liquidificador. Agora eu vou colocar aqui, ó. Leite de... De cabra, né? De cabra mesmo. Do animal mesmo. Não é daquele de caixa. Ainda sobrou um pouco, né? Porque não vai dar pra bater tudo aqui. Porque só tem um pouquinho de leite. Aí eu vou bater aqui. Pra depois mostrar pra vocês. Ó, gente. Já bateu aqui. Ó. A polpa do embumê com o leite. Agora eu vou desligar, né? E botar tudo. Ó, gente. Tô fritando agora os peixes aqui. Pra gente poder jantar, né? Aí, ó. Tá aqui os peixes. Vamos comer cuscuz. Ali é comida de meio-dia. Ali é pra mim colocar os peixes. Tô tomando aqui minha embusada, né? Que eu falei pra vocês. Que eu tava fazendo na minha mãe. Já lavei também esses pratos aqui, né? Pra ajudar a minha mãe, né? Enquanto terminar de fritar aqui os peixes. Eu mostro pra vocês, tá bom? Ó, gente. Já tirei aqui alguns peixes, ó. Já coloquei mais pra fritar aqui. Aí, quando a gente for jantar, eu mostro pra vocês, tá bom? Ó, gente. Acabamos de chegar aqui em casa, né? Aí, a Yari tá colocando a moto pra dentro aqui. Vou mostrar pra vocês como é que ele coloca a moto aqui, ó. Ele encosta aqui o sofá, né? Porque eu tenho mostrado pra vocês de manhã. E o sofá tava aqui encostado. Ele encosta um no outro aqui. Pra moto poder ficar ali atrás. Mas ele tá aqui dormindo no sofá já. Eu boto ela na cama. Mas primeiro eu vou tirar essas roupas aqui, né? Que eu não dobrei hoje. Aí eu vou deixar pra dobrar amanhã junto com vocês. Bom, eu não dobrei as roupas hoje, né? Porque eu tive que ir lá pra gravar um diário de construção pra vocês, né? O diário da obra. Por isso que eu não dobrei, né? Porque eu terminei a fazer as coisas já à tarde. Já era mais de uma hora da tarde que eu terminei a fazer as coisas aí. Eu fui deixar os meninos em casa, voltar. Depois ir lá pra gravar. Aí, não deu tempo. Mas amanhã eu vou dobrar junto com vocês, tá certo? Então, esse foi o vídeo. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se gostar, dê seu like. Se inscreve aqui no canal. Me siga lá no meu Instagram, que é Leite Santos Underline. Oficial. Tá aqui na descrição. É só você clicar no linkzinho azul. Que você já vai direto pro meu Instagram. Não tem preguiça nenhuma. E, ainda assim, você me ajuda muito. Davi quer falar. Eu acho que a mãe é de ir na casa do avó, Lucinha, eu acho. Ele tá dizendo que a mãe quer ir na casa do avó, Lucinha. Um beijo no seu coração. Fica com Deus até o próximo vídeo.